E aí pessoal do canal Tecnodroid, no vídeo de hoje um tutorial mostrando como excluir automaticamente as suas atividades no Google Maps a cada período que você selecionar. Vem comigo, já dá o like, se inscreve e ativa as notificações do Tecnodroid. Para entrar aqui nessa opção, você selecionar o tempo que você quer que apague automaticamente seus históricos, você vai vir aqui no canto superior direito, na foto do perfil, configurações e histórico do Maps. Nessa opção, escolha aqui o período que você quer que seja apagado automaticamente. Tem a opção de 3 meses, 18 e 36 meses. Se você quer que a cada 36 meses só sejam apagados os registros do Maps, seleciona aqui, vem em próximo, lembrando que ele não vai apagar o seu histórico agora, é só a cada 36 meses, vem, confirma e pronto, foi registrado aqui, preferência salva. Cada 36 meses, os seus registros do Google Maps serão apagados. Ok? Gostou da dica? Dá o like, se inscreve, vai ficando por aqui no vídeo de hoje, compartilha com outras pessoas e até a próxima.